Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Web Jornal, quer dizer, Jornal da Internet São notícias resumidas pra você aqui nas minhas páginas na Rede Mundial de Informação É, pois é Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio E o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel Vamos às notícias pra você resumidas Aqui nós temos já a informação da espiritualidade Já que hoje é domingo e eu sou católico e tenho certeza que muita gente é católica A maioria dos religiosos brasileiros A maioria dos brasileiros, dos mais de 200 milhões de brasileiros Tem um percentual de católicos que é o maior entre todos aqueles que professam uma fé Então, quero passar pra vocês as informações sobre as missas Na catedral que é a principal igreja de Colatina, a igreja mãe da diocese de Colatina É, e cada católico é obrigado, né? É obrigado a comparecer a uma missa dominical É, é uma obrigação religiosa É, é por dever ele tem De comparecer a uma missa para louvar a Deus Então hoje, neste sábado, hoje dia Neste sábado não, neste domingo Dia 23 de dezembro de 2018 Domingo, dia 23 de dezembro de 2018 Nós temos missas 7 horas na catedral 7 da manhã Depois tem missas 9 horas da manhã Normalmente a missa das 9 é com a participação das crianças Missas, apesar de que estamos aí num período de férias, né? Mas é a missa especial com as crianças E depois tem a missa às 19 horas A missa da noite, né? 19 horas E vale dizer que hoje, dia 23, neste domingo Após a missa das 19 horas Haverá um teatro na frente da igreja da catedral Ali nas escadarias Então, os fiéis e a população em geral Estão convidados a comparecer Vamos prestigiar este evento artístico Falando deste momento maravilhoso Que é o Natal de Jesus Cristo Então, hoje, domingo Após a missa das 7 da noite Após a missa das 19 horas Em frente à catedral Uma peça de teatro Natal de Esquina E amanhã, dia 24, segunda-feira Às 21 horas A missa amanhã será às 21 horas A solene celebração eucarística Da vigília de Natal Presidida pelo bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias Depois, no dia 25, que é a terça-feira Também tem a solene celebração eucarística Será às 19 horas Então, amanhã às 21 horas Que é a vigília de Natal Amanhã, 21 horas E na terça-feira, dia 25 Às 19 horas O horário comum Solene celebração eucarística Do dia de Natal Presidida também Pelo bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias Vamos participar, né? Vamos participar Porque o Natal O aniversário O nascimento É de Jesus Cristo O nosso Salvador É... Em Deus Nós temos uma nova vida Deus promete a vida eterna A todos que creem Em Jesus Cristo Como Seu Salvador Inclusive, eu tenho aqui uma mensagem Creio no Senhor Jesus Creia no Senhor Jesus E você será salvo Tenho aqui uma mensagem Vou ver se dá pra ler no final Deste webjornal De domingo Mas agora vamos a outras notícias Olha, hoje é o primeiro Depois de ontem Nem que começou A estação brasileira do verão Começou ontem Hoje até o segundo dia Do verão A estação começou Ontem à noite Ontem Depois das Oito horas da noite Começou A estação brasileira Do verão Né? A estação Mais quente do ano E mais alegre também Então Nós vamos lá É... Hoje domingo A previsão de temperatura Para a colatina 20 graus a mínima E 36 a máxima Aqui na região noroeste A meteorologia prevê também Possibilidade de chuvas Aquelas chuvas de verão E até meio Mesmo Raios e trovoadas Outras notícias Olha Foi concluída A investigação Sobre Aquele acidente Que aconteceu No mês de julho Com um navio No Porto Céu Em Aracruz Quando morreram Três Pessoas Então foi concluído Esse trabalho De investigação A própria Superintendente Da Porto Céu Ela anunciou Né? Anunciou os resultados E a responsabilidade É do imediato Do navio E também do comandante Mas parece que pesará Mais sobre o imediato Foi Concluída então A investigação Desse acidente Que houve Três mortes Inclusive Repercutiu Em todo o país E essas mortes Teriam sido provocadas Por gases No porão Do navio Em Aracruz Esse acidente Aconteceu No mês de julho Deste ano E A própria Empresa Porto Céu Fez a apuração Particular E dizem Inclusive As informações Que foram passadas Para a imprensa Ontem As informações Dão conta De que o O diário De bordo Onde fica Registrado Todos os eventos Do navio Foi rasurado Esse navio É de tripulação Indiana Mas parece que a tripulação Foi trocada E ele Continua operando Mas Com uma Tripulação Substituída Né? Olha gente Em quatro anos Em quatro anos É outra notícia Aqui pra você Em quatro anos O que acontece Em quatro anos? Quatorze mil Novos empreendimentos Abertos No Espírito Santo Você sabia? E olha só Quem abriu Esses quatorze mil Novos empreendimentos Quem abriu? Foi a faixa etária Acima de sessenta anos Olha aí Viu? É Faixa etária Sexagenária Eu estou nessa Hein? Também estou com Passei de sessenta Estou com sessenta Mais de sessenta anos Né? Já Atingi A faixa etária Dos sessenta anos Já sou sexagenário Portanto Sexagenários Eles Abriram em quatro anos Quatorze mil Novas empresas No Espírito Santo Que bom né? É bom porque isso Mostra Que as pessoas Que Estão nessa faixa Não perderam as esperanças Não se entregaram Não ficaram se lamureando Como muita gente fica Ai meu Deus O salário está baixo Ai Eu sei disso Eu também Eu também tenho salário baixo Do INSS Né? Mas a gente não pode parar não Você não morreu não Você está vivo Aposentou Não quer dizer que morreu não Já foi esse tempo de Aposentadoria ser chamada De pé na cova Né? Já foi Não Não existe isso mais não O expectativo de vida Aqui no Espírito Santo É uma das mais altas do Brasil Mais de 80 anos Então vamos lá Né? Pois é Nós estamos Com todo vigor Nós Sexagenários Tem gente que não gosta de falar Sexagenário Né? Cinquentenário Septuagenário Tem gente que gosta de falar Ó 60 anos Sessentão Nós Sessentões Vamos lá Vamos seguir a vida Né? Pois é Até os octogenários Os oitentões Estão aí Fazendo e acontecendo Né? Tem oitentão aí Casando com moça De 30 e poucos É Os artistas De um modo geral Casando com mulheres 30, 40, 50 anos Mais novas É Pois é Isso é importante É sinal de que O sujeito está com todo vigor Com toda É A boa vontade Né? Bem Agora vamos a outra notícia O comércio logista Funciona hoje em Colatina Neste domingo Vai funcionar o comércio logista Das 9 às 17 horas Hein? Então Você que tem Produtos para comprar No comércio logista Presentes Roupas Sei lá Eletros As lojas vão funcionar Agora não são todas Que vão abrir Mas uma grande parte Você tem que procurar Né? Saber aí Se informar Visitar o comércio Para saber Então A informação Que a gente tem É esta Da CDL Né? A Confederação Do comércio logista Né? A câmara Do comércio logista Melhor dizendo A informação é esta O comércio Muitas lojas Vão abrir Das 9 às 17 horas Já os supermercados Abrem Até As 18 horas E amanhã Segunda-feira O comércio Vai funcionar Das 8 às 18 horas Mas É Repartições públicas Gente Não vão funcionar não É Pelo menos A Prefeitura de Colatina Amanhã Prefeitura de Colatina Não tem expediente Foi decretado O ponto Facultativo Na Prefeitura de Colatina Amanhã Dia 24 Véspera de Natal Vamos a outras notícias Olha Na Avenida Darli Santos Com a Leste-Oeste Lá em Vila Velha Dois veículos Se chocaram Se envolveram Se envolveram Numa colisão Na noite de sexta-feira Os carros Ficaram danificados E também Um poste Que dava sustentação A semáforos Que ficam Naquela região Os semáforos Ficaram É Danificados E Graças a Deus Não houve feridos Graças a Deus Graças a Deus Mas Houve danos Nos veículos E também No poste De semáforos Que parou De funcionar Porque o poste Foi envergado Pela Batida violenta Três meliantes Assaltaram Um empresário Em Vila Velha E foram presos Isso aconteceu No bairro Santa Mônica E eles Estavam agressivos Esses Meliantes Esses Amigos do alheio Agressivos Além de Assaltarem Usaram De agressividade Levaram Carteira Relógio Cartões De crédito Máquina Do cartão De crédito Aquela maquininha De passar o cartão Porque o homem Era comerciante Empresário Então ele tinha Máquina E eles Levaram Os bandidos Foram presos Felizmente Opa Parabéns Polícia Foram presos Na rodovia Do sol E olha Uma juventude Entrando na criminalidade Gente Vamos empreender Vamos olhar Mirar Nos exemplos Desses Sessentões Desses Sexagenários Desses 14 mil Sexagenários Que estão abrindo Empresas Mesmo depois De se aposentar Gente Vocês aí De 19 anos De idade 19 a 23 anos Gente Na plena juventude No vigor da vida E o que que fazem? Querem se apoderar Das coisas alheias O que que é isso? Ainda bem que os bens Foram recuperados Inclusive Foram encontrados Outros produtos Além do que foi Roubado aqui Do comerciante Lá de Santa Mônica Foram encontrados Produtos De outras pessoas Então É preciso Que essas outras pessoas Também denunciem Também denunciem Façam o boletim De ocorrência Foram encontrados Cigarros Outras coisas Lá com celulares Com esses Esses jovens De 19 a 23 anos Esses meliantes Então Que outros também Que foram Furtados Ou roubados Façam as denúncias Porque só assim Eles vão permanecer Mais tempo Nas grades Né? Para pagar Pelo que fizeram Porque a grade A cadeia A unidade prisional É para que a pessoa Pague pelo crime Que cometeu Pelo mal Que cometeu Ao outro cidadão Ou a outra cidadã Mas As pessoas Têm que denunciar Porque senão Por causa de um crime só Daqui a pouco Ah Um crime só Que eles cometeram E podem soltar Então É preciso Denunciar Olha gente Eu estou vendo agora Neste fim de ano Muita publicidade Nos canais De televisão Né? É uma coisa boa Tá certo Publicidade Mas é publicidade Dos poderes públicos Quando é do comércio Tudo bem Porque o comércio Quer vender mais Neste fim de ano E tem que vender mesmo Porque O comércio tem que pagar Décimo terceiro Tem que pagar férias Tem que pagar É Os direitos Daqueles Trabalhadores Contratados Provisoriamente Para as vendas De fim de ano Né? Tem que fazer balanço Então Realmente o comércio Tem que divulgar Mas tem muita Propaganda Muita publicidade De órgãos públicos Né? Então deve ser que O orçamento Está permitindo Né? Será que o caixa Público Está permitindo? Né? Nas TVs Eu vejo muitos anúncios Inclusive de ONGs Governo do Estado Governo Federal Ministério Público Tribunal Tribunais Aí De um modo geral Né? Gente Vamos nessa Né? Próximo governo Está chegando aí Governo de Jair Bolsonaro Em 2019 Olha gente Uma outra informação Aqui Amigos e amigas Que acessam O blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Foi enterrado O homem Que foi morto No dia da inauguração De sua lanchonete Foi um caso Abominável Esse crime Né? O jovem Comerciante Inaugurar A sua lanchonete No bairro São Pedro E Vitória E morreu Por bala perdida É a violência urbana Que É difícil A gente conceber Esse grande número De casos De tentativo De homicídio De homicídio De roubos De furtos É difícil A gente entender De arrombamentos Mas vamos esperar Que essa situação melhore Né? Nossos pêsames Ao jovem Comerciante Coitado Né? Já estava com Vários planos Abrir Uma lanchonete E de repente É vítima De um homicídio Vamos lá Em Muniz Freire Gente Olha Esse calorão Que está fazendo Por causa do calor Muitas vezes Pode acontecer Também De vir um temporal De repente Foi o que aconteceu Em Muniz Freire Município Do sul Do Espírito Santo Duas horas De temporal Em Muniz Freire Houve muitos estragos Lá Também em Marechal Floriano Na localidade De Vitor Hugo Lá em Muniz Freire Caiu até Granizo Granizo Aquelas pedras Tipo Pedras de gelo É Foi um temporal E outro lugar Que teve também Chuva temporal No sul Foi em Cachoeiro De Itapemirim E inclusive Lá em Cachoeiro Uma mulher morreu Quando ela estava Em sua bicicleta E uma árvore Caiu Sobre ela Uma árvore Caiu Sobre Essa senhora Nossos pêsamos A família Por essa Fatalidade Não é Olha gente Deixa eu ver Se eu tenho mais informações Pra você É Que está aqui Né Tá aqui acessando O meu web jornal Que eu transmito Diariamente pra você Deixa eu ver Se eu tenho mais informações Olha Tem sim Tem aqui João Neiva Município de João Neiva Gente A Prefeitura Prefeitura de João Neiva Abraço pra vocês Povo João Neivense Abraço A Prefeitura Enfeitou Fez os enfeites Os adornos Em frente ao prédio Do executivo E lá tem um anjo Tocando corneta Só que aí Internautas Vocês sabem Né Internautas Gostam de meme Gostam de brincadeira E as vezes Eles são Críticos Mesmo As vezes É uma criticidade Mesmo Não é só brincadeira E nem meme Não E aqui Na internet Surgiu lá É Umas brincadeiras Ou críticas Mesmo Dos internautas Dizendo que a corneta Parece um cigarro Quer dizer Tem um anjo Tocando a corneta Aí eles falam Eles falam Que parece um cigarro Agora Eu acho que um pouco De exagero Também Esses internautas Eles veem Coisas aonde As pessoas não veem Mas vamos respeitar A opinião também Mas eu acho Que tem um pouquinho De exagero Mas respeitamos Inclusive O anjo Lá A arte O anjo Tocando a corneta Foi feita Essa arte foi feita Por crianças Com material reciclado Que é estranho Pode até parecer estranho À primeira vista Mas Vamos Deixar baixo Deixar baixo Estamos no período De Natal Gente Vamos relaxar Olha a lista De convidados Do presidente eleito Jair Bolsonaro Vai de parentes A amigos De pescaria Exatamente Líderes religiosos Vão participar Militares Amigos A mãe do Do presidente eleito Jair Bolsonaro A mãe dele A dona Olinda Bolsonaro Ela está com quase 90 anos 89 anos Dona Olinda E o irmão Ele tem o único irmão É o Renato Também Está na lista De convidados Do presidente eleito Ele Convidou ainda Os filhos Logicamente Noras Cunhados Netos Sobrinhos E a primeira dama Michele Também participa Está certo Vai ser uma festa Muito bonita Eu acho bacana A festa de posse De um presidente Da república Principalmente Quando é um presidente Que foi Eleito de uma forma Tão consagradora E Tão fora Dos padrões Políticos Normais Gastando pouco Utilizando apenas A internet Sendo vítima De um crime De um crime Ele foi vítima De uma facada Que até hoje Traz sequelas Porque ele usa Uma bolsa de colostomia Quer dizer E é um presidente Que nos traz Muita esperança De mudar esse Brasil De enxugar o Brasil É Diminuir as estatais Do nosso país Governo Não precisa gerir Empresa não Gente Governo Precisa cuidar Para que O bem Aconteça Na sociedade O bem Aconteça Na educação Para que o bem Aconteça Na saúde Para que o bem Aconteça Na segurança Para que o bem Aconteça No comércio Mas Sem administrar Essas coisas Deixa Terceiriza Passa Para a iniciativa Privada E fica como Um gestor Mas Não um gestor Direto Fica como Um regulador Um conselheiro Sempre Colocando Aconselhando aqui Aconselhando ali É isso Olhando Pelo alto Vendo o que acontece E ali Interferindo Quando necessário Tem que enxugar O nosso Brasil É uma máquina Muito gorda Muito funcionário Muitas empresas Estatais Muita coisa Que não é de governo Nas mãos do governo Muita interferência Nas famílias Esse negócio De educação Sexual Para criancinhas Nas escolas Poxa Vamos deixar As famílias Resolverem Muita liberalidade Para criminosos Nós temos Temos que Temos que Ter uma Ação Essa é a minha Opinião Temos que ter Uma ação Mais positiva E um governo Mínimo É isso Que acontece Nos países Mais desenvolvidos Muita gente Nesse período Falei Da posse Do presidente Em janeiro Em primeiro de janeiro Muita gente Nesse período Também viaja Para comemorar O verão Comemorar as férias Muita gente tira as férias Também Muitos trabalhadores Muitos empresários Tiram férias Nesse período Muitos profissionais Liberais É É o período Próprio Para férias O pessoal Vai para a praia Vai passear Quem pode viajar Pelo Brasil O nosso litoral É grande Viaja Aqui no Espírito Santo Então Tem mais de 400 quilômetros De litoral Eu estava vendo O Alessandro Baquete Ele Fazer Fazendo uma Uma reportagem Ontem Estava vendo Ele Comentando lá Sobre O nosso Nosso Litoral brasileiro E o litoral Espírito Santense Em particular E ele dizia Olha Mais de 400 quilômetros De litoral No Espírito Santo Então Muita opção Para a gente Banhar-se Nesse verão Divertir-se Fazer uma higiene Mental Não é É Nós temos aqui Praias na Grande Vitória Eu particularmente gosto Da Praia da Costa Mas Tem várias praias Na Grande Vitória Tem praia em Aracruz Tem praia em Linhares Em São Mateus Conceição da Barra Anchieta Guarapari Marataís Ih Tem muita praia Se a gente for falar Todos aqui Não dá nem pra Pra fazer o jornal É Então Boa Boa festividade Para vocês Então Agora Tem que ter um cuidado Especial Com as crianças Você que vai com crianças Gente Né Com crianças Vai com crianças Pra praia Não Descuide Né O O guarda-vidas O salva-vidas Não é babá Foi uma frase Que eu ouvi De uma 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 servidora Da prefeitura De Vila Velha O guarda-vida Não é babá Não vai Tomar conta Do seu filho Sua filha Não Você que é pai Você que é mãe Você que é responsável Então me conta Né Das suas crianças Porque existem águas Traiçoeiras Aquelas águas Que faz um redemoinho Local onde parece Que tá rasa Daqui a pouco Tá fundo Então tome conta Né Aí você que tem Casa alugada Na praia Que conseguiu alugar Sua casa Parabéns É um dinheirinho a mais Que entra né Você que alugou A casa Pra 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 curtir Curta bem Com tranquilidade Com alegria Você que vai pra pousada Pros hotéis Pra casa de parentes De amigos Felicidades Tá bom Então são essas As informações Do webjornal Do Paulo Maciel Deste domingo 23 de dezembro De 2018 Agora vamos A uma pequena mensagem Deste período Olha Eu vou falar pra você Sobre João Capítulo É o evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Capítulo 3 Ou 3 Versículos De 16 a 17 Porque Deus amou O mundo tanto Que deu o seu único filho Para que todo aquele Que nele crer Não morra Mas tenha a vida eterna Pois Deus mandou o seu filho Para salvar o mundo E não para julgá-lo Uma outra parte aqui também Que diz o seguinte Então Jesus afirmou Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E quem vive E crê em mim Nunca morrerá Você acredita nisso? É Está No evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Capítulo 11 Versículos de 25 a 26 E temos também Uma carta Importantíssima Do apóstolo São Paulo Aos romanos Capítulo 6 Versículo 23 Pois o salário Do pecado É a morte Mas o presente Gratuito De Deus É a vida Eterna Que temos Em união Com Cristo Jesus O nosso Senhor E finalizando aqui Vamos A primeira carta De São João Capítulo 5 Ou 5 Versículos de 11 a 12 Deus nos deu A vida eterna E essa vida É nossa Por meio de seu filho Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho De Deus Não tem a vida Creia no Senhor Jesus E você Será salvo Atos dos apóstolos Capítulo 16 Versículo 31 Isso aqui foi distribuído No centro da cidade Eu recebi E estou divulgando Com o maior prazer Porque a minha missão Como batizado É divulgar O evangelho De Cristo Shalom A paz de Cristo Para todos vocês Boas festas Você que acessa o blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com